Eu vou sair para lá pessoal, então eu viro a direção aqui para a direita para o segundo reboque E jogar para a direita, ó, direção para a direita, segundo reboque vai jogar para a direita Esperar o ratinho sair lá Está dando ré também Aí Sempre bem na manhã a manobra, né pessoal, para evitar qualquer empecilho Aqui já saindo de boa É, parou um pouquinho a chuva Deu uma trégua Não acelerava esse dia que eu consegui entrar aqui na rodovia Vamos lá 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 Para almoçar, pessoal Agora vamos retornar Deu para tirar um cochilo breve Para recuperar a energia Para recuperar a energia Para recuperar a energia Para recuperar a energia Para recuperar a energia